Estamos aqui finalizando a nossa reunião do Comitê de Soluções e, infelizmente, a nossa região aqui no Norte de Minas também entrou na onda vermelha do Covid-19. Tomamos algumas decisões aqui em conjunto, onde tivemos que cortar algumas coisas que foram liberadas na última reunião, principalmente os vazios, o sol vivo, e infelizmente muitos comerciantes não precisaram fazer isso. E o número crescente do contágio do Covid-19 nos fez reunir e tomar nossas novas decisões. Gostaria de dizer a vocês que tanto a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Corpo Bombeiro, e também vocês que possam fazer as denúncias e nos ajudem, porque o número crescente incomoda muito e para que nós possamos preservar a vida, estamos tomando algumas decisões e esse decreto entrará em vigor amanhã. A gente pede a população para ter consciência e evitar aglomerações, usar máscaras, e as decisões feitas aqui foram para ajudar a evitar a propagação do vírus. Nós, da Polícia Militar, estaremos apoiando as decisões do gabinete, bem como da arquitetura, estaremos contribuindo na fiscalização e aquilo que for da promissão da Polícia Militar apoiar, nós estaremos fazendo com o Rigo. O Corpo Bombeiro convoca a população que está nos apoiando, que respeite o decreto, respeite as medidas de auto-proteção, para que juntos possamos superar esse momento de dificuldade e sair dessa crise que é a pandemia do Covid-19. Pedimos apoio não só da população de São Inês, mas também das cidades vizinhas, que nos ajudem. Vamos nos manter mais distantes do coronavírus, porque temos perdido muitas vidas e, com fé em Deus, em breve essa vacina estará para todos, infelizmente está chegando para todos, mas falta pouco tempo para que a gente possa se libertar desse vírus. Então, vamos unir forças e contamos com vocês.